Fala pessoal Alex Mesquita seja bem vindo à garagem do Mesquita hoje vou mostrar para vocês aqui dois updates que eu estou fazendo aqui para os Ford Fox, eles ganharam dois presentes né, o que que são? São os protetores aqui para o porta-malas, são de materiais diferentes, esse aqui é de EVA, meio emborrachado, aquela borrachinha, talvez até o material seja inferior a esse aqui, isso aqui é uma espécie de plástico, não dá nem para dobrar como aquele lá, aqui já consigo, esse aqui chegou numa embalagem aí via transportadora para vocês terem uma ideia, mas eu acho que ele até certo ponto ele sofre uma uma torção né, se caso eu precise, somente porque a gente vai ter que tirar eventualmente vai ter que tirar né, tem que calibrar estepe e tudo, algumas coisas que a gente tem que fazer no carro, então ele ele tem que pelo menos torcer alguma coisa, eu creio que seja assim, então eu vou dar um pause no vídeo aqui e mostrar para vocês já a montagem dele, beleza? vou abrir, chegou esse material e aí vou fazer um vídeo aqui para mostrar esse presente aqui que os dois Fox receberam, aí você vai falar, pô é feio, é sei lá, esse acessório aí olha, pode até ser feio e tudo, mas de repente pode ser funcional né, por exemplo, hoje tem um churrasco do meu filho, aí eu vou colocar esse aqui por exemplo, aqui na mala e ele vai comprar um saco de gelo e você coloca aqui tranquilo, não vai molhar o carpete do seu porta malas vai atender perfeitamente né, vai levar carvão, gelo né, eu muitas vezes eu vou comprar botijão de gás, eu coloco gás aqui na mala não vai sujar mais, então sei lá, é um cuidado a mais, que a gente que gosta de carro, tem com carro carro, eu acho que vale a pena né, não sei se, se alguém pensa assim também, eu acho que vale, beleza? depois eu mostro aqui, como é que ficou e ponho os links de onde eu comprei, são empresas diferentes né, eu comprei aquele ali no local, esse aqui em outro né, porque eu não achei desse aqui, para aquele lá, que vai de 2009 a 2013 e esse aqui vai, esse aqui já engloba o MK3, tá, então é o MK3, o MK3,5 já vai servir esse tipo de tapete pro, esse protetor aí, por porta malas, certo? então esse aqui vai de 2014 a 2019 vamos lembrar uma coisa, essa é a medida do hatch né, a mala do hatch, nesse caso aqui ela tem 328 litros então eu estou ali com um protetor, por porta malas, para atender a essa litragem, 328 litros não vai achar que, ah não, comprou ali, vai servir para o sedã, não, tem que ter esse cuidado olha se vai servir para o seu carro, esse aqui que eu estou mostrando é do hatch, aqui também os carros são hatch, eu comprei para o hatch, tá, então, atenção a isso, perfeito? valeu, daqui a pouco a gente volta, já está instalado, esse aqui é de borracha para o hatch, olha aqui, o mais fácil de colocar só encaixar, ele tem uma etiqueta aqui, ó Focus hatch, entre 2009 e 2013 funcional, no mínimo funcional certo? vou colocar o link na descrição, para quem tiver interesse de repente pode ser útil para algumas pessoas, esse aqui é muito fácil, é só tirar e é lavável né, passa um pano também, se não quiser arriscar, jogar água e aí você protege aí o carpete do seu porta malas esse aqui também, esse aqui é um material diferente olha aí como é que ficou se o encaixe foi melhor o material não é emborrachado de EVA não, ó parece um plástico entendeu? entendeu? então se você colocar, por exemplo, um saco de gelo aqui, ó a água vai ficar por aqui ele tem essa ele não é reto aqui, ó ela vai ficar aqui dentro, não vai espalhar para dentro, né? você tem, pô, guarda-chuva, por exemplo você está em dia de chuva você usou guarda-chuva ou seja, ele está molhado você joga aqui na mala pronto, acabou, não tem problema está resolvido isso aqui é uma superfície que não vai ela vai segurar a água né então aí esse foi o vídeo de hoje para mostrar esses dois updates aí que eu dei no nos focos né espero que tenham gostado do vídeo e que a paz do senhor esteja com cada um de vocês vou colocar o link na descrição o link dos locais onde eu comprei perfeito? tanto aqui para o MK2,5 quanto para o MK3,5 valeu? obrigado aí tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.